o alô galera do meu canal mais uma vez aí nós voltando aí as atividades apresentar para vocês hoje esse mec maquinário que veio aí diretamente para o nosso canal é a m16a muito conhecida por muitos né e almejada porque uma evolução né da convencional e eles fizeram uma cara bem excelentíssima eu tive a prioridade de atirar com essa arma hoje eu fiquei pressionado com o desenvolvimento dessa arma é você está vendo esse supressor aqui ó esse supressor aqui ela vem de fábrica só que esse aqui não é de fábrica esse aqui nós fez ó vem aqui mais perto do meu canal é dentro dele ó ele é bem mais feito mais robusto isso aqui eu mandei fazer ok um amigo nosso faz para colocar nessa belezura aqui só para mim testar ela com o supressor e com o dela original vem com o seu magazine tá sua notinha as chave tudo aqui dentro e é uma carabina extremamente leve vem mais para perto aqui meu canal por favor sai de leve ó sai de leve perfeito monotiro dela tá uma carabina de uma empenhadura ótima a pegada dela é incrível para mim nos formato de coronha mais linda que eu não tenho dúvida essa daqui ó ok cilindro aí show parte colocar o supressor muitos conhece sai de levezinho aí bem levezinho já está dizendo o nome sai de leve ó para colocar de pé o manômetro o manômetro dela aqui ó esse manômetro aqui é da reguladora a nova agora já vem com dois manômetros que é um por cilindro certo que é bom por cilindro mas quem tem o compressor já tem uma não tô a bomba já vai saber a quantidade de água vai ter aqui eu prefiro da reguladora entendeu aqui é o conector né isso e essa belezura aqui faz parte do nosso canal aí ó nossa coleção de arma é vou apresentar em breve a M22 algumas carabinas estão chegando aí para completar o nosso canal aí vocês que vão gostando aí ó tá deixando aquela força aí para o canal do Oliveira camuflagem para fortalecer aí dia vinte aí tá chegando todas as roupas camufladas aqueles clientes que já me encomendaram que me reservaram é todos que me reservaram fizeram reserva todos vão enviar do dia vinte para o dia vinte e três que o dia vinte cai no final de semana aqueles que vão adquirir a partir do dia vinte tem novas remessas entendeu eu faço uma remessa uma vez por mês por causa da demanda da fábrica encerrando o vídeo aqui de hoje eu quero mandar uma alusão aí para o meu amigo Aloysio beleza é alão dos picos eu tava conversando agora tarde com ele é um amigão aí forte também meu cliente forte aí ó ele vai ter mercadoria lá também representando a área do Pernambuco lá duas aí as roupas camufladas entendeu meu Felipe aí o amigão nosso aí também todos do canal aí em breve eu vou começar a dar um aluno para todos aí que eu me lembrar no nome da galera ontem eu conheci um amigão ali em Santa Luzia me conheceu você que é o camuflagem Oliveira eu digo sou eu mesmo batendo papos online já me conhece através dos nossos vídeos e é isso aí meus amigos tamo junto precisando aí no Diogão aí ó manda as ordens aí chegando na Paraíba pode nos procurar o que eu puder fazer para vocês tamo junto valeu um abraço coração de cada um de vocês valeu boa noite